Se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, comenta aqui no vídeo o que você está achando desse vídeo. E, ó, vamos para um novo episódio de Mukiranas. É a parte 2 aqui da japonesa fedida. Mulher se disfarce de pedinte para buscar comida no lixo. Falei que tinha comida no lixo e essa mulher seguiu minhas dicas, hein? Alô? Oi, Nete, é a Kate. Oi? Faz mais de um ano que a gente não se vê. Mano, eu tenho minhas suspeitas dos motivos pelo qual faz um ano que ele não quer te ver. A senhora vai me desculpar. Essa é a primeira vez que eu vou receber em casa o Matt e a namorada dele, Rosie. Matt é um amigo que conheci quando estudávamos para prestar exame para obter a licença. Te vejo amanhã. Isso, tchau. Tchau. Não vai, por favor. Eu estou te pedindo por um grande favor, de dia sim, de amigo. Não vai, mano, por favor, não vai. O Matt já demonstrou interesse em ver como é meu estilo de vida. Ele quer muito estudar essa ciência estranha que você vive. Para eles, o mundo da economia é encontrada no lixo. Como comida é retirada do lixo com frequência há dois anos. Depois que me formei na faculdade, descobri que estava gastando em média de 20 a 25 dólares por semana em comida. E o hospital está gastando mais do que você está gastando em comida, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Isso dá um total de 100 dólares por mês e eu pensei, como posso gastar tudo isso com comida? Caralho, é comida. Não é droga não, moço. Você é comida. Você é doido. Eu vou precisar de mais para o jantar de amanhã com o Matt e a Rosie. Vai não, mano. Não vai não. Esta camiseta está furada e estes shorts velhos estão uma porcaria. Usando isso eu vou parecer uma mendiga. Isso é uma mendiga que tem uma casa, é isso. Os gerentes das lojas não gostam que reviremos o lixo. Mas se eu me vestir como uma mendiga, eu espero que os gerentes das lojas tenham mais compaixão e me deixem em paz. É hora de ir revirar o lixo. Olha que mulher, mano. Olha que mulher. Olha que mulher, mano. Vira o lixo dos mercados mais chiques de Nova York. É desgraçada. Vai no mercadinho da esquina não. Só vai no extra para cima. Extra, açaí e os caraios. Jogam fora coisas de excelente qualidade, incluindo comida orgânica e comida pronta. Aqui deixaram um banquete para ela. A ceia de Natal está aqui, ué. São alimentos muito caros e eu jamais gastaria com isso. Quando eu reviro o lixo, eu tenho a chance de conseguir comida gourmet de alto padrão, pela qual eu nunca poderia pagar. E o Matt vai comer na casa dela. Vai fazer um download de uma solitária na cabeça do Matt e salmonella na cabeça da mulher do Matt. Estou procurando comida limpa e saudável. Então compra no supermercado. Lá dentro eles lavam, lá fora eles não lavam. Não sei se te contaram essa parte. Olha, encontrei comida pronta neste saco. Tem um frango com aspagos e dois acompanhamentos aqui. Que isso, fez a boa, hein? Muita gente acha que só porque a comida venceu, imediatamente ela ficou tóxica. E não é bem assim. Exatamente, moça. Eu também concordo. Sei lá, venceu o dia 13 do 8, certo? Eu acho que até o dia 15, dia 16 de janeiro, tá difícil. Mais opções para os meus amigos. Mano, se for outros mendigos, vai ser o melhor episódio de reality show que eu já assisti na minha vida, mano. Aqui, ó. Last of Heroes, dia 1. É isso aqui, ó. Quero me certificar de que a comida esteja boa e fresca para os meus convidados. Isso aqui é certificado, né? Nossa, um bolo embalado. Está com uma cara boa. Que lixo é esse, mano? O lixo dessa cidade aqui é o caralho, viu? Ei, com licença, não pode fazer isso. Pô, que isso? Ela vai roubando o lixo não, ô vagabundo. Isso aí é a Kate Doida, ó. Conhecido como Kate Doida, lá nas ruas de Nova York. Me vestir de mendiga não deu certo dessa vez, mas isso não me assusta, porque assim que o lixo vai para a calçada... O Glenn tá puto. Ele se torna propriedade pública e é permitido pegá-lo. Ih, jogou a lei ainda na cara dela, porque é formada, mas tá pegando lixo pra comer. Aí, ó, dá metade pra esse cara aí do lado aí, ó. Grito. A casa dela, ó, essa pilha aqui, ó. Acho que ainda cabe uma caixinha de bombom ali em cima, não cabe? Eu acho que se você quiser guardar uns brincos dentro da caixinha de bombom, na próxima caçamba da esquina da sua casa, você vai achar tanto os brincos quanto a caixinha. A impressão minha é aquela caixa ali, é da Amos. Tá indo nos lixos certinho, hein, moço? Tá indo nos lixos do local certo. Parabéns. Vou receber convidados, vou esquentar a comida em uma panela. Nossa, vai juntar tudo, vai fazer o mexidão, pô. Baião do Leste Afãs de dois. Bolo de carne de peru com dois acompanhamentos. Cabelo. Caiu da sobrancelha e também da cabeça. O hálito dessa mulher deve ser horroroso, porque não mostrou até a galera escovando os dentes, né? Isso é uma salada de grãos de trigo. Quando meus amigos ou familiares querem sair pra comer em um restaurante, eu tento convencê-los do contrário. Eu só vou se eles pagarem minha conta. Já sabemos, né? E alguém tem que te buscar também, porque senão você não vai não, né? Eu desconfio de que o Matt e a Rose vão querer comer em um restaurante, em vez de comer aqui. Você desconfiou agora? Foi desde quando você adotou esse estilo de vida maluco, não. Ninguém vai na sua casa, deve ter um motivo, né? Mas vou ver se eles aguentam comer isso, já que sai mais barato. Pô, se você não avisar, tá tudo certo. É a Kate doida e o Matt doido. Matt, como você está? Que bom te ver. Hum, eu vim visitá-la e ver como é a vida dela. Não vejo o Matt há mais de um ano e não conhecia a Rose. Nossa, mas assim, do jeito que fala... Ah, foi um ano. Mas foi esses dias, pô. Minha primeira reação quando entrei foi... Que apartamento pequeno e bagunçado. Uma coisa seria ser muquirana, outra coisa seria ser muquirana e desorganizado. E aí que tá pro caralho mesmo, né? Mano, ela dorme em bar da mesa, filha. Como vivem os ratos? Deveria ser o nome desse programa. Eu achei esta mesinha jogada na calçada. Ah, uma mesinha jogada na calçada. Leva o mendigo embora também. Aí meu marido, aonde você achou? Achei ele jogado na calçada. Essa cadeira eu achei ontem na lixeira. Cara, ela tá falando que tudo encontra no lixo. Aí eles vão comer, eles vão falar. Onde você arrumou essa comida? Se ela for sincera igual ela normalmente é... Mano, se você encontra comida no lixo, você não tem motivo nenhum pra você mentir pra nada na sua vida. Tá vivendo verdades. Tem como você viver mentiras enquanto você tá comendo comida do lixo. Você não compra nenhum moço? Não. A moça, ela não compra comida. Este par aqui tem 12 anos de idade. Acho que já tá na hora de jogar fora, né? Onde você conseguiu? Você nunca compra sapatos novos? Você tá impressionado até agora. Olha, olha, olha do seu lado. Olha do lado da sua cabeça. Tem 35 tipos de garrafa. Nenhuma tá combinando. Aí você tá perguntando se ela compra sapatos, se ela... Ela não tem essas vaidades. Você não conhece essa mulher não, moça. Então aqui é onde eu durmo. Você dorme nisso? Nossa! Não, aí você já tá de sacanagem também, seu arrombadinho playboy. Não parece ser nada confortável. Vem. Dá uma cama pra ela então. Vocês podem experimentar. Pô, traz aqui, vai. Traz aqui, vem. Beijinho aqui, ó. Beijinho, chuk-chuk, leigo, leigo. E se tiver sujo? Não, se... Ai, ai, ai. Ela tem que chamar isso pra jantar. Eu tô com fome de ver eles rejeitando a comida dela. A Kate trabalha pra caramba. E a janta, cadê? Ela não gasta dinheiro nenhum. Como isso daqui funciona? É, então entregaram um apartamento com um fogão a gás. A companhia de gás estava me cobrando uma taxa mensal mínima de 17 dólares. Então eu decidi desligar o gás. Mano, olha que doideira. Eu achei que não poderia ficar surpreso. Ela me surpreendeu ainda mais. Se você tá gostando, se inscreve no canal, comenta, deixa o like, compartilha lá nos seus stories com seus amigos e quem tá curtindo isso aqui, hein? E vamo que vamo, tamo junto e até a próxima.